Os candidatos Daniel Lângaro, da Coligação com a Força do Povo, Tertuliano Andrade, candidato da Federação Brasil da Esperança, e Zico do Mercadão, da Coligação Palmas é do Povo, chegaram da empresa acompanhados de assessores, onde foram recebidos por diretores. E todos foram entrevistados pela Rádio Selinauta sobre a expectativa para o debate. Enquanto esperavam para o começo, uma repassada nas propostas. O debate foi mediado pelo jornalista Ari Ignácio de Lima. No primeiro bloco, cada candidato teve um minuto para autoapresentação. No segundo, foram sorteados, sempre ao vivo, três eixos temáticos e cada candidato teve dois minutos para apresentar suas propostas para cada tema. Obras públicas, infraestrutura, mobilidade e saúde. No terceiro bloco, a primeira rodada de perguntas entre os candidatos, com sorteio de quem elaborava a questão em 30 segundos e quem respondia em dois minutos. Com um minuto de réplica e também um para-tréplica. No quarto bloco, questionamentos de jornalistas da Rede Selinauta, Roberto Ivan Rossati, Caroline Paim e Jusimário dos Santos. Quinto bloco, nova rodada de questionamentos entre os candidatos. E no sexto, cada candidato teve dois minutos para considerações finais. A Comissão de Ética da OAB, formada pelas advogadas Marciele Mozart Santos, Paloma Vanim Marcante e Viviane Brizola, analisou e indeferiu apenas um pedido de direito de resposta. Ao final, os três candidatos avaliaram a realização do debate e a importância para apresentar propostas. Quando o espaço é aberto, a gente tem que agradecer também, porque o jornalismo cumpre com a sua missão, que é informar e cuidar também da população. Então, gostamos muito. Sempre um debate, a gente começa um pouquinho menos tranquilo, mas a coisa vai acontecendo. Se tivesse mais uma horinha, seria bom também. De extrema importância para que o eleitor tenha a lucidez na hora do voto. Essa breve discussão que fizemos aqui, embora seja um pouco acolorado, mas é importante, porque aí vai mostrar a sinceridade de cada candidato. Muito importante a gente ser questionado, poder apresentar as propostas, o plano de governo do futuro prefeito. E eu acho fundamental a gente estar sempre pronto para debater propostas na política pública.